Meninos e meninas, ó, esse vídeo é rapidinho, é só pra lembrar que a Viviane está recebendo as propostas de adesão pra que um grupo grande possa aderir o plano de saúde da parceria Cedinho Cruz Azul sem carências, ok? Falta poucas pessoas, então vocês liguem, ela passa as informações todas necessárias pra que vocês possam se inteirar. Mas após esse vídeo aqui, eu vou disponibilizar a tabela de preços pra todas as idades, enfermaria e apartamento, ok? Então, terminando o vídeo já vai estar essa tabelinha. E aí, aqueles que se interessarem, entrem em contato com a Viviane de segunda a sexta, horário comercial, ok? Dado o informe, beijo no coração de vocês. E ó, dia 10, audiência pública contra a privatização da educação. 10 horas da manhã na Câmara Municipal, não. Dia 2, 10 horas da manhã, terça-feira. Fui, tchau.